Shalom pessoal, tudo bem? Wesley Jimenez, fundador do sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate e hoje para a nossa videoaula do Dr. Lucas Shalom O Lucas é da cidade de Irati, Paraná você da região é meu convidado a fazer uma aula experimental com o Lucas para conhecer o método Caveira de perto eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo depois entra em contato e vem ser Caveira hoje você vai aprender a como utilizar uma tonfa para se defender de um ataque de bastão o inimigo tem um bastão, um pedaço de pau e ele tenta te dar uma paulada na cabeça esse é um vídeo aí que foi muito pedido pelo pessoal que trabalha com segurança, policial enfim, o agente aí responsável pela proteção da sociedade o pessoal me pergunta como eu me defendo de alguém que tem um pedaço de pau um cano de ferro uma outra tonfa, por exemplo e o cara tenta me dar uma paulada lá na cabeça aqui no canal nós já fizemos um vídeo de como se defender de um bastão estando desarmado você que é um profissional e tem uma tonfa muito melhor você tem um instrumento aí que consegue equilibrar esse confronto lembre-se o Lucas vai segurar a tonfa na forma de bastão para simularmos aí qualquer tipo de bastão segure a tonfa lá movimento de proteção lembre-se que qualquer tipo de arma um bastão, uma faca você precisa trabalhar bem o conceito de distância então se eu tiver a oportunidade, bate, de sair é melhor você não tem o choque não corre o risco de tomar um golpe de encontro muitas vezes então eu recomendo que você saia e revide essa, na minha opinião, é a melhor defesa para você é a defesa mais segura você sai da distância do ataque ele bateu lá, eu saio e revido eu vou revidar batendo num ponto aí que seja sensível, que seja vulnerável eu vou buscar a lateral do pescoço eu vou buscar a lateral da cabeça lembrando que golpes na cabeça são realmente preocupantes podem ser fatais pense bem aí como você vai agir a intensidade, a proporção da força que você vai ter que utilizar tenho espaço nas minhas costas cara, para trás, calma, fica tranquilo mas o cara, deu a paulada eu saio e revido rapidamente uma outra forma, uma segunda defesa que você pode utilizar é quando ele já está mais próximo de você e você não tem a possibilidade de ir para trás ou você está preso pessoas nas suas costas você tem uma parede atrás de você e você não tem como recuar desse bastão vamos fazer uma segunda defesa mantendo o bastão na base de convoate ele vai buscar a lateral do meu rosto eu vou sair para o lado e vou deixar o bastão dele bater e deslizar pela minha tonfa cuidado, quem não tem muita habilidade às vezes deixa a tonfa assim vai pegar no braço e vai quebrar o braço ou deixa fora você tem que ter um treino para você conseguir segurar a tonfa que ela fique exatamente sobre o osso do seu braço ela está sobre o meu osso a una vamos fazer velocidade normal depois nós vamos diminuir para você ver o detalhe ele vai bater lá sai e revido mais próximo Lucas vamos fazer aqui para a câmera pegar um pouco eu vou pisar para o lado para aqui ainda bem que eu falei para ele devagar vamos lá Lucas bem devagar eu coloco o bastão lá a tonfa num ângulo na diagonal que quando ele empurra para baixo a tonfa vai deslizar bateu de novo eu saio de lado deixo lá deslizar se você deixar ela para você vai deslizar para você jogue para fora então eu tiro aproveito o movimento e faço o ataque com a tonfa bloqueio entro isso você pode treinar sozinho na sua casa você está lá de frente você sai sai bloqueando e entrando sai bloqueando e entrando lembre-se que você precisa aniquilar ameaça rapidamente aí não pode parar para ver se o cara caiu então após a primeira defesa já entrei o ataque já revolta a tonfa de novo já aproxima para neutralizar esse braço dele que está com a tonfa lá na garganta na garganta testico posso pegar uma chave e conduzir o cara embora e aí gostou desse vídeo? quer ver mais vídeos sobre tonfa? deixe seu comentário aqui no canal curta compartilhe com seus amigos e vencer caveira chalão pessoal tudo bem? Wesley de Ben estimador do sistema cabelo de diretriz da pessoa e combate e hoje com a nossa videoaula por Tassi chalão chalão o Lucas é da cidade de Irati Paraná-Lúcia e da região é meu convidado a fazer uma aula experimental para conhecer vou deixar o contato do Tassi aqui na aula a técnica a técnica não é a maior apresentação a técnica está ela ela тор